Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei-te quando eu fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vai, procura seu caminho E hoje eu estou bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Só lembrei do que foi bom no passado Enquanto a saudade lhe doer Recorde quanto o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei-te quando eu fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vai, procura seu caminho Que hoje eu estou bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Recorde quanto o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente amou E quantas vezes me apertou o coração Vendo suas fotos jogadas no chão Mas aprendi que o verdadeiro amor É o amor sem sofrimento Esqueça, vai, procura seu caminho Que hoje eu estou bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Recorde quanto o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Te amou É isso aí galera Atendendo o pedido do nosso amigo e meu fã Bruno Costa Agradeço de coração por ter falado que é meu fã Porque assim eu posso estar vendo Que o meu trabalho está sendo útil pra você Que está tendo alegria pra você E sempre que você quiser Pode pedir música A próxima música sua Boate Azul Vou lançar no próximo vídeo E também dedico essa música Para o Evan Theodoro Que é pai do meu sobrinho É um tesouro que ele deixou aqui pra mim Então Ele gosta muito dessa música Então dedico essa música Aproveitando que estou gravando ela Dedico a música pra ele também Entendeu? Espero que você esteja gostado do vídeo Quem gostou Curte aí Deixa seu like Compartilha pra seus amigos Quem não foi inscrito ainda Se inscreve no canal Não vai se arrepender Comenta o vídeo Pois o comentário de vocês Vai servir pra mim Estar vendo O que eu posso melhorar Se está bom Se está ruim Pode criticar O canal é pra isso Críticas E elogios Então As críticas De vocês Não vão ficar com raiva Eu vou Arcar pra mim Como O que eu posso melhorar Entendeu? Então é isso aí Tamo junto E Tchau